Eu, durante a minha pré-campanha, falei que o cubano que porventura ficasse aqui, eu daria asilo para eles, cumpri minha palavra. Mas quando eu ganhei a eleição, imediatamente, eles fugiram do Brasil. Ali tinha agente cubano, tinha os vespas negras, o pessoal das forças especiais cubanos, tinha tudo o que não interessava para a medicina, tinha ali, eles fugiram do Brasil. A gente via aquelas filas enormes nos aeroportos. Uma coisa que acontecia também, já discurrei sobre isso enquanto parlamentar, o cubano estava lá em uma cidade qualquer. Se tivesse na frente da casa dele uma festa de casamento, ele não podia ir na festa de casamento. Ele não podia se integrar com a sociedade. Era isso que acontecia com esses, que não quero criticá-los não, que vinham para cá, porque seus familiares ficavam em Cuba e se eles não cumprissem aquilo determinado, os seus familiares lá sofriam disso daí. E o apoio do PT e, lamentavelmente, da base do governo foi praticamente unânime para que ficasse aqui como se escravos fossem. E no momento, temos informações, acompanhamos, muitos desses cubanos ficaram do Brasil, depois foram para os Estados Unidos e tem ações contra o Brasil, trabalho análogo à escravidão. Para mim, isso é escravidão, dado que eles não tinham sequer o direito de ir e vir, de ir em uma festa, de receber seu salário, nada. Nem de se relacionar com outra pessoa, como se fosse possível até fazer isso daí. Então, esse era o programa no passado, Mais Médicos, do PT, um serviço que escravizava nossos irmãos cubanos e não atendia a população, porque não sabiam absolutamente nada de medicina, nada. E a gente sabe, muitas vezes, as pessoas humildes se encontram, os médicos sabem disso, e só em você tratar bem a pessoa, ela já fica satisfeita. Por muitas vezes, um bom tratamento, um bom atendimento, que eu, como político, vereador, deputado, muitos aqui, ao atender um eleitor que vai buscar alguma coisa no gabinete da gente, já fica feliz em ser bem tratado. E vocês fazem esse trabalho muito bem. E o povo brasileiro, ao receber aqueles cubanos, sem saber que grande parte deles não tinha qualquer qualificação, mas, ao tratar bem, ele ficava satisfeito. Na verdade, enganavam o povo brasileiro com pessoas humildes também, que estavam aqui cumprindo uma missão do regime cubano. Bem, Fidel Castro não viu acabar isso porque ele foi para um lugar bastante quente em 2016. E nós conseguimos aqui, só Deus realmente pode explicar a nossa vitória em 2018, e fizemos com que esse programa fosse colocado um ponto final, a população deixasse ser enganada, e eu fiz as contas aqui. naquela época, naquela época, Biakis, a gente mandava por ano em torno de um bilhão de reais. Se for para corrigir para os dias de hoje, aproximadamente 10 anos depois, seria no mínimo 50% acima daquele valor. Então, hoje ganha o Brasil com médicos de verdade, valorados pelo Ministério da Saúde, e os próprios profissionais também são recompensados na questão salarial, e a população, obviamente, que vai ter um tratamento por esses médicos profissionais bastante salutar. Salutar!